Música 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 vamos lá Deus te abençoe, Deus te abençoe,pis na vida Deus te abençoe, Deus te abençoe,pis na vida Oyei frihini, avuturei frihini, Oyei frihini, nyami be, Oyei wadiye frihini yo, avuturei frihini yo, Oyei frihini, Oyei sewa vada sewa yewabo, Oyei di madalya paprawa minam bukwenibu, Oyei adadiye sebi, Oyei tu meflami, Oyei papuwa sudiye, Adwaneshe me yewran, si, Oyei, Oyei frihini sooo, Oyei frihini sooo, Meda, vada sewa yewabo, Avuturei yo, Avuturei frihini sooo, Avuturei diya, Oyei frihini sooo, Kwa na, Kwa na, Meseo pu kofiwissiyu, Eh, boakiah menshia, Kwa ni, Kwa naa, Merea, Enning, Kwa naa isek, Anun, Kwa naa, Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Eu trei Aniflime só A afirmação A afirmação A afirmação Aniflime só A afirmação Descubre